O que é o Evangelista? O que é o Evangelista? Paz do Senhor, Paulinho. Paz do Senhor a todos os internautas que estão acompanhando. É um prazer estar aqui. Me pegou desprevenido o convite agora, mas fico feliz de estar aqui apoiando. Eu sei que vai ser uma festa muito legal. Esse tema de missões é muito da nossa cultura de ir às nações e sempre foi um fogo que queimava no coração do meu avô, do missionário Davi Miranda. Ele sempre teve essa mente de expansão, de abertura de igreja, de ir para outros países. Então é muito pertinente a nossa cultura, a cultura da Deus e amor de estar aqui. Eu fico feliz de estar aqui com você, com a irmã Leia. Eu não me arrisco falar o nome dela em Tupi-Guarani, mas feliz de estar aqui. Não, a felicidade é nossa. Olha, eu diria que a nossa Oca aqui hoje, ela vai estar bem cheia, a casa cheia hoje. Então você que está acompanhando a live, eu vou pedir para você mais uma vez. Compartilhe essa live, tá bom? Com todos os seus amigos, para que todos possam acompanhar, porque hoje nós iremos ouvir tantas coisas abençoadas. Vai ser lindo demais, né? Iremos ouvir a história, a nossa irmã contando as suas experiências, o trabalho que ela tem com as crianças. Eu ouvi, eu fiquei emocionado. Então eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por Deus hoje, como o Evangelho está crescendo. E Celebra Nações, Davizinho, na verdade tem tudo a ver com missões mesmo, né? Então, falar de Celebra Nações, estamos falando de pregar, de fazer o ID. E como eu disse, o Davi, ele é líder do Ministério Regenere. E um dos valores é o evangelismo, né? Com certeza. Acho que o propósito do Regenere é alcançar pessoas que não foram alcançadas. E isso não exclui pessoas até mesmo dentro da igreja. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam de missões e a primeira coisa que vem à mente é a África. E claro que é uma missão em África, mas eu acho que quando a gente está falando de missão, é um propósito de você alcançar pessoas que ainda não conheceram a Deus. Isso tem um propósito que o Regenere tem, é apresentar pessoas a Deus. Seja dentro da igreja, seja na nossa cidade, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, nossa faculdade. Isso não deixa de ser uma missão, né? Então isso com certeza toca muito no meu coração de alcançar pessoas e apresentar elas a Deus, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que benção, que maravilha. E agora vamos então cumprimentar a nossa irmã. Vou chamar a irmã de Leia, que é mais fácil, né? Não se arrisca. É, eu vou falar assim. A paz do Sr. Irmã Leia, seja bem-vinda. Pai do Senhor Jesus. Estou feliz também por estar aqui com vocês, participando dessa live. E cada irmão que está também assistindo, para o Irmã Glória do Senhor Jesus, estamos aqui para contar um pouco da experiência dessa celebra nação de povos indígenas, que é maravilhoso. O 16 de novembro, estamos aí com o coração palpitante. Sem muito detalhe para não estragar o mistério. É, com o coração palpitante aí. Mais 16 de novembro, vamos. Eu queria, só para a curiosidade dos internautas, fala o seu nome, Tupi Guarani, devagar, para o pessoal entender porque a gente não está se arriscando falar. É, vamos lá. Fala o seu nome, Tupi Guarani. Isso está sendo um grande desafio para os meus amigos, né? Nas mídias. E muitas delas estão mandando áudio para mim, falando o meu nome em Engatu, né? Como está por aí, o meu nome indígena está Cuiamucui e Eneproque. É um pouco complicado, não me arrisco. É difícil. E já estamos agora com a presença da nossa irmã Débora Miranda. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. A paz do Senhor. E aqui estamos, né? Neste momento que antecede a maior festa missionária, não vou dizer só da Deus e amor, mas eu digo que do Brasil, né? Porque eu nunca vi uma festa onde pudéssemos ter tantos indígenas num só lugar, né? É verdade. Irmã Leia, vejo você bastante feliz, né? Está aí radiante. Estou gostando do seu cocar. Muito bonito, né? A paz da vizinha, a paz do Mão Paulo. Paz, paz. A paz a todos os internautas. Aqui estamos numa correria só. Nós estamos nos preparando para esta festa, que para nós também é inédita. A gente nunca fez uma festa dessa magnitude, né? E a gente vê que não somente evangélicos, mas pessoas não crentes de todo o Brasil estão perguntando. E eu creio que nós teremos visitas aí de pessoas que nunca tiveram numa igreja, simplesmente por termos aqui indígenas de todo o Brasil, não é verdade? Com certeza. Na verdade estamos aí com esse trabalho, eu diria que é um alcance dele, é mundial, né irmã Débora? Está alcançando... Sim, o Facebook, as redes sociais fazem a gente alcançar milhares de pessoas em todo o mundo, né? E inclusive já tivemos aí também confirmado pessoas que estão vindo de outros países. É verdade. Se não me engano hoje chegou de Nicarágua, né? Eu recebi a informação que já chegou uns irmãos de lá. Você vê que nós temos indígenas em todo lugar, né? Só no Amazonas, temos aqui na Baixada, vocês estavam ontem entrevistando, né? A gente estava acompanhando. Ah, o Amiri, o nosso cacique de ontem. Então a gente começa então já fazendo, né, entrevista... Faça as honras, hoje eu estou aqui só para ouvir. Hoje a nossa irmã Débora que vai conduzir. A gente pode, todos nós, estarmos aí nos interagindo, né? Sim, sim. Para que a gente possa... Porque acho que a gente interagindo, a gente conversando, e um vai acrescentando uma ideia ao outro, né? Isso. E, primeiramente eu quero apresentar a irmã Leia, a gente acabou conhecendo ela através da irmã Marti Kelly, do Amazonas. Eu estava conversando com essa irmã ali do Amazonas, uma benção, essa irmã. Ela sempre está liderando festas de mulheres, de casais, ela sempre está atuante, né? E nós estamos falando de um caso que eu li na internet, de crianças que nasciam com defeito, supostamente, entre aspas. E algumas tribos, elas eram enterradas vivas. Quando eu li aquele relato na internet, aquilo me chocou demais. E eu senti, assim, como se, cobrada por Deus, que eu não estava fazendo nada na área indígena. E conversando com essa irmã Marti Kelly, lá de Manaus, eu creio que ela está nos assistindo agora. Eu falei, não é possível, nós temos que mover esses indígenas, nós temos que preparar uma professora. Vamos começar com uma aldeia, né? Com uma aldeia sequer, que seja, para a gente alcançar essas crianças. E a irmã Marti Kelly falou da Cuiamucu. Eu não sabia que ela chamava Leia, né? Tá saindo o nome certinho, né? Já treinou antes. A segunda parte eu não aprendi ainda, tá? Pode rir no microfone, viu? Aí, quando eu falei com a Marti Kelly, ela falou assim, olha, nós temos muitos indígenas aqui no Amazonas. E a gente, inclusive, conhece a irmã Leia. Aí eu falei, ah, eu preciso conversar com ela, eu preciso conhecer essas aldeias. Ela também dá aula para crianças dentro da aldeia. Da aldeia eu falei, o Senhor está nos dirigindo e nos direcionando a este lugar. Nós temos que seguir isso aí. O Senhor está dirigindo, né? A Bíblia diz, né? Ide a todas as nações, raças e tribos. É verdade. E isso, ele é tão... ele engloba tanto tipo de gente que a gente não pode deixar um tipo de pessoa sequer de fora. É verdade. Eu acho que a minha primeira experiência, assim, pessoal, né? Com o povo indígena, eu fui pregar em Dourados. Aí está até vindo uma... Temos 22 igrejas, aldeias, em Alde Dourados. Isso. E na época que eu fui pregar em Dourados, acho que foi em 2016, se não me engano. Estava o pastor Antônio Santos, se eu não me engano, o nome dele. Minha memória não é muito boa. Mas ele me falou que ele ia nas aldeias, ele evangelizava, e ele também dava santa ceia para aqueles que já tinham aceitado Jesus. E ele falou que era um trabalho tão diferente que eu falei, nossa, eu fiquei espantado. Nossa, aqui, né? A gente... o Brasil pertencia ao povo indígena antes de ser colonizado, né? E a gente fica numa realidade tão distante que a gente, às vezes, esquece. Nossa, a gente vê aqui em São Paulo uma metrópole, e a gente acaba deixando de fora um povo tão importante na nossa nação, que moldou, né? O nosso país. Inclusive, o pastor Lourival, quando nós estávamos bolando o Celebra Nações, ele falou assim, nós vamos falar dos índios do Brasil, do Brasil dos índios, que mudou, né? Mudou a configuração. Porque quando nós chegamos aqui, os portugueses chegaram aqui, eles já habitavam aqui. É verdade. Então, era os índios do Brasil, né? Então, agora é o Brasil dos índios. Inverteu. Inverteu. Não, ao contrário. Ao contrário. Era Brasil dos índios, e agora é o índio do Brasil. Porque eles estão sendo dizimados, na verdade, né? Eu estava falando com a Leia, eu vou falar Leia, não vou me arriscar no nome. Por que Leia? Antes de você terminar. É, por que Leia? Por que Leia? Quem que te deu esse nome? Leia foi a minha mãe que deu esse nome, quando eu nasci, né? E... Porque chegou no cartório, não podia colocar Cuyamucu? Não, não podia colocar, porque já... Quando eu nasci, o meu avô já não falava ainda em colocar o nome indígena para mim, né? Logo que eu nasci. Ele já foi colocando conforme eu fui crescendo, porque aí ele ia ver o meu desenvolvimento na aldeia. Se eu era uma jovem ativa, uma criança ativa... Então dentro da tribo você é Cuyamucu, e fora da tribo você é Leia? Leia. Ah, tá bom. E por que Estrela? Estrela? Porque eu ia colocar no Face um nome indígena. E quando chegou na hora, eu fiquei imaginando, o que eu vou colocar indígena? O Face não deixou colocar. É, não deixou colocar. Aí veio na mente, coloca Estrela, porque você deve ir brilhado aqui mais de tempo. Aí eu fiquei, será? Já era profético. Porque é isso? Estrela Souza? Aí eu fiquei imaginando, disse, Senhor, não sei o que tu tá preparando não, pro futuro. Aí vai ficar Estrela Souza, né? Ficou Estrela Souza, e tá aí a estrela brilhando. Olha aí que beijo. Eu quero que vá brilhar ainda mais. Em nome de Jesus. Levar o índio do Senhor Jesus, que é a intenção. Claro. De levar, fazer missões. Falando sobre missões, também o meu sonho, quando criança, eu queria muito fazer, como o irmão Davi aqui falou, a África. Eu achava a África bonito. Mas depois, passado o tempo, que eu vi que o país sofredor, a pessoa sofredora que precisava de ouvir o Evangelho, estava perto de mim. Exatamente. Que era o meu povo indígena. Aí eu disse, agora, estou apaixonado pelo meu povo, já não quero ir mais pra fora. Quero ganhar aqui. Você entendeu o que é missão, né? O que é missão. E isso fala muito, porque se você entender o propósito de missão no seu coração, você desassocia essa questão da África. Muitos foram chamados pra África, mas cada um tem o seu chamado. Tem gente que foi chamada pra missão dentro da sua faculdade. Eu tenho conhecido tantas pessoas que têm um chamado tão peculiar, às vezes é pra ganhar uma pessoa no trabalho dela, às vezes é pra ganhar sua sala de aula. Eu conheço movimentos que começaram com duas pessoas orando na faculdade e hoje é um movimento que evangeliza pessoas na faculdade. Que benção. Elas pegam pessoas nas bebidas, nas drogas e evangelizam essas pessoas pelo poder sobrenatural, milagres, curas, maravilhas. As pessoas estão aceitando Jesus. Então missão, não necessariamente quer dizer... Você sair pelas fronteiras, né? Às vezes Deus está te chamando pra uma missão dentro da sua casa e você não sabe. Foi tipo um estereótipo, né? Ah, missões é eu pegar um voo, um avião e ir pra fora do país. E missões é em todos os lugares. Almas estão em todos os lugares. Eu tenho uma pergunta a fazer? Eu acabei te cortando, desculpa. É, eu até tinha esquecido, dá bem que você lembrou. Minha memória não é uma das melhores. Eu estava falando com a Leia antes da gente entrar, né? Já fiz o questionário pra saber, né? Conhecer. Então eu vou ficar aqui só como coadjuvante. Não, não, que isso. Eu estava perguntando sobre as crenças. É claro que cada tribo vai ter sua crença. Primeiramente, qual que é o nome da sua tribo? Fala pros internautas. Minha tribo é Caixana. Caixana. Sou da... A etnia é Caixana. O clã é Kawishi. É uma planta que deu a segunda história toda, a vida ao povo Caixana. Aham. Aí então, vamos falar um pouco mais. É. Aí eu estava conversando com ela, eu falei, qual que é... Claro que cada um vai ter sua peculiaridade. Mas qual que é a crença? Vocês acreditam no mesmo Deus que a gente? Ela falou, não. Isso, obviamente, eu já sabia a resposta. Nossa, mas eu queria ouvir mais detalhes. Eu queria mostrar o... E você falou, por exemplo, sobre a natureza. Fala um pouco sobre isso. Antes da nossa irmã responder, só pra colocar um suspense, desculpa cortar, vamos para o intervalo e já já voltamos, tá bom? Já já estamos de volta, então fique aí ligado, vamos aprender muito aqui hoje. E eu sei que vocês já estão aí na expectativa, querendo ouvir a entrevista, o bate-papo que teremos aqui hoje na OCA. Então já vamos lá, vamos começar. Eu quero voltar a palavra aqui pro Davizinho, que eu dei uma cortada nele, né? As perguntas... Você me tesourou, rapaz. É, então. Tô brincando. Vamos lá, então, agora, o bate-papo com a nossa irmã Leia, em Tupi. Coi amucu, coi amucu e ano por aqui. Vamos lá. Só se aventura os mais corajosos. Não, a gente estava falando, até mesmo antes de entrar, é assim, sobre as crenças, né? De que que eles acreditam como Deus. Você pode falar, essa parte que você estava falando comigo, que que... Claro que existem diferenças entre tribos, né? E existem diversos tipos de povos indígenas, mas me fala um pouco sobre as crenças de deuses e tudo mais dos povos indígenas. Sim, a nossa... nós estamos um povo com bastante etnias e cada um deles tem uma crença diferente. Nós acreditamos num Deus diferente. É, tem uma maneira de acreditar e confiar, mas tem uns que eles amam a natureza como um Deus. Como a própria mãe, que não pode ser tocada, não pode ser agredida. E muitas vezes há conflitos quando a mãe natureza é agredida. Que eles lutam mesmo a favor, se for preciso matar, eles matam, para defender ela. Porque, para muitos, a natureza nos deu a vida, né? E como a gente já conhecendo hoje a palavra do Senhor, nós sabemos que existe o Deus que criou a natureza. Sim, sim. O Paulo disse isso, né? Sim. Que fez o céu, a terra e tudo que nela há com apenas uma palavra. Sim. E ela veio tudo a se formar. Mas a gente crescendo nessa crença e muitas vezes eles nos falando, falando, falando e se a gente não é escolhido por Deus, a gente acaba acreditando. E quando chega a palavra de Deus até nós, há um impacto enorme para que isso venha a acontecer, que o Espírito Santo venha a trabalhar na nossa vida. Mas quando Deus nos escolhe, desde o vento da nossa mãe, e quando Ele vem falar conosco sobre que Ele existe e que Ele fez a natureza, então já se torna muito mais fácil de o Espírito Santo trabalhar. É, a criação testifica de um criador, né? E é engraçado como a história se repete. Paulo falou disso há mais de dois mil anos atrás e ele falava sobre essa questão de que você acreditar em um só Deus, muitos de nós, por exemplo, eu e você, a gente foi criado num berço cristão. Então isso sempre foi uma realidade, né, nossa. Só que quando Paulo fala sobre isso, ele fala que isso é uma coisa muito, quase que exclusiva do cristianismo, do que a Bíblia diz. É quando você acredita em um só Deus, porque antigamente a história vem se repetindo, que naquela época também tinha muita influência da mitologia grega, Deus do ar, Deus do mar, Deus da natureza, né? Então isso é muito interessante como a gente vê a história se repetindo e como essas crenças, né, elas moldam povos como um todo, né? E você pode me perceber, me remete àquela passagem de provérbios, ensina o menino, o caminho que ele deve andar. Porque você ensinando a criança, você falou, né, desde pequena ouvindo aquilo. E aquilo vai se impregnando no cérebro, na mente, então por isso a Bíblia fala ensina o menino. E eu creio que as crianças que estão nas suas mãos, lá na aldeia, porque ela é professora, ela é professora na aldeia. E a gente estava orientando ela como evangelizar as crianças, como fazer com que as crianças entendam a palavra de Deus desde já. Porque é importante a criança, porque ela tem o coração fértil, a terra do coração da criança. É assim, a gente sempre fala, aquele que chegar primeiro, ele tem a criança, né? Quem chegar primeiro vai possuir o coração da criança. Então é importante, e eu creio que você já se conscientizou, de que aquelas crianças que estão nas suas mãos, um dia você vai ter que dar contas daquelas almas, daquilo que você recebeu do Senhor, passar para elas também, né? Isso. E é um desafio grande, eu vejo assim, que em cada aldeia que eu passo, é uma história diferente. Você encontra a resistência das tribos? Encontro resistência. Na sua própria aldeia tem a resistência? Na própria aldeia, muitas vezes encontro. Que, certo dia eu estava em casa, e meu sobrinho chegou contando, tia, o professor disse que, que para a gente chegar ao céu, a gente precisa trepar numa árvore. E ela cresce bem alta, essa árvore. E a gente sobe nela, nos galhos, e quando chega lá perto de Deus, a gente pula e vai para o céu. Aí, então, a gente chega lá com Deus. É uma fábula, né? É, eu disse assim, mas como assim? Esse filho, para a gente chegar com Deus, a gente precisa ser salvo, para a gente morar com ele no céu. Aceitar Jesus. Aceitar Jesus como um salvador. E isso não é quando, assim, a minha idade, minha idade da tua avó, na idade do teu avô, do teu pai. A idade que você está, já é um novo caminho. Porque aí você vai usar a tua adolescência, a tua juventude, para trabalhar, para falar do amor de Deus a outras crianças. Porque o Senhor, Ele ama isso, de cada criança. Você é o especial. Sei que muitas pessoas falam que você não é mais vocês. A partir desse momento que você já tem que ter o conhecimento que Deus existe, então é maravilhoso você começar a prosseguir. Você sabe que tem que ter aquele ensino contínuo, porque o seu sobrinho, ele ficou confuso. Ele recebeu uma mensagem do tio, né? E recebeu outra sua. Qual que é realmente a verdade, né? Então, por isso, nós temos que seguir, né? Continuar gotejando a doutrina do Senhor. Lançando a semente. Lançando a semente diariamente, no dia a dia, como diz Deuteronômio, né? Ensinando a criança em casa, sentada, andando pelo caminho, sempre, para aquela criança aprender realmente o que é a verdade. Mas isso acontece. Eu, na minha, na minha, na minha, na minha, na trajetória, quando eu fazia pedagogia, eu tinha vários impactos. Onde os meus professores, que eram mestres, doutores, falavam que nós viemos do animal. Que outros que eram professores que trabalharam antropologia, que trabalham com os índios ali mesmo, mas eles não são índios, como eu digo assim. Você pode trabalhar tantos anos, conhecer leis, mas você não pode nunca se colocar no lugar do índio. Porque o índio, ele tem um modo diferente de pensar, eu sou uma etnia, que eu penso de um jeito. Tem outra etnia que pensa de outro jeito. Eu posso pensar que Deus, ele é o Deus criador dos céus e da terra. O outro, ele pode dizer que Deus, ele sim fez o céu e a terra. Mas ele não pode acreditar da forma que eu acredito, com a intensidade. Ele já acredita numa forma paralela. Já assim, meio duvidoso. É, o evangelho ele precisa ser revelado, né? Quando o Espírito Santo revela, ele revela na sua forma mais pura, na sua essência mais pura do evangelho, que é Cristo. É o Espírito Santo quem revela o mesmo evangelho para todas as etnias e todos os povos. A Bíblia diz que o convencimento vem só pelo Espírito Santo. Eu acho que hoje a gente tem vivido num mundo, numa sociedade muito difícil. Por quê? Porque hoje tudo é relativo. Ela está falando aqui essa questão de crença e de ponto de vista. Hoje em dia, a gente tem uma falácia nesse sentido, né? Ah, fulano de tal acredita nisso, mas essa não é a minha verdade. Então, qual que é a verdade absoluta? É a palavra. E o único que pode convencer que a palavra é, de fato, a verdade absoluta é o Espírito Santo. Então, você vê que é uma obra completa, né? A gente faz a nossa parte, mas se Deus não fizer a dele e ele vai fazer através do Espírito Santo, ninguém pode alcançar a salvação. É verdade. E falando sobre a pregação, em você semear a palavra, semeando, semeando. Ontem, o nosso irmão Gildo, que foi entrevistado, ele contou que foram três vezes que foram na aldeia. A primeira, a segunda e na terceira, que a semente foi lançada, ele entregou a vida para Jesus. Amém! Que benção, né? Então, é a parte que você tem que falar de Jesus, tem que semear. E também, outra parte interessante, é o que a nossa irmã Débora comentou ontem. Que você ganhar uma criança, você ganhou uma geração. Isso é muito interessante. A gente vê aqui muito, na festa da criança que a gente teve aqui no último dia 19, eu vi muitas crianças trazendo as pessoas da família, né? Porque ela ia cantar numa festinha, ou que ela ia apresentar-se numa festinha. E a avó fala, eu não vou num culto, eu vou ver a minha neta se apresentar, o meu filho se apresentar. Ali cai a semente da palavra do Senhor. E o que eu sempre digo, a criança crente, ela traz toda a família. E a igreja forte é aquela que trabalha com crianças. Porque a criança, ela traz toda a família para a igreja. Os caminhos do Senhor. É verdade. E a nossa Oca, está aprovada? Gostou? Está. Está, está bonita. Está bonita? Gostei muito mesmo da rede que está aqui atrás. Porque eu já estou querendo deitar nela já. É, os nossos irmãos trabalharam. Como sempre disse, desde o primeiro dia que eu ouvi ela, eu queria muito, eu disse, ah, já minha rede já está preparada, já vou tomar conta da minha maloca lá, vou cuidar tudinho e aqueles que precisaram botar lá. O que é maloca? É onde os nossos antepassados viviam. E ela era bem confortável. E era assim, realmente, as redes eram atadas. As famílias, as crianças que iam crescendo. É uma Oca mais assim para o VIP, né? Isso. Tem acondicionado, né? Eu até perguntei para ela. Vocês moram em Oca? Ela falou, não, é casa. É casa, divididas. Tem telefone, tem celular. Tem Wi-Fi, né? Então os índios estão mais modernos. Eu sempre brinco que eu sou a índia da minha aldeia mais atualizada, mais moderna. Que Deus. Porque eu já trago todas as coisas para dentro da aldeia. Todo mundo já tem selfie lá, um celular. Assim, eu passo um dia de exposição de fotos, sessão de fotos. Aí quando eles falam assim, lá vem ela, vamos nos arrumar porque nós queremos aparecer também. Aí todo mundo, aí as crianças chegam, pinto aqui, pinto ali. Por que que é isso? Não vamos... Aí eu disse, gente, quando eu chegar, vou trazer um presente para vocês muito maravilhoso. O que que é? Um carro, uma boneca? Não. É uma Bíblia. Olha que... Ai, que legal, eu quero, porque eu quero ler. Eu acho muito bonita aquela história. Onde o leão lá é rasgado para aquele homem lá. Como que é o nome dele mesmo? Professor, como é que é? Aí eu disse assim, aquele que a boca é rasgada assim, é o Sansão. Era um jovem, um homem de Deus. Era um jovem, um homem de Deus. Era um jovem, um homem de Deus. Era uma Bíblia colorida, né? Para as crianças, né? Isso. Aí eles estão muito já esperançosos. Quando eu falei que eu ia viajar, já todos eles já fizeram uma lista de presentes. E eu disse assim, vou fazer uma surpresa para vocês. Aí o que que a senhora vai trazer? Um tablet? Não, vou trazer uma Bíblia para o meu ilustrado. O pessoal já pede o tablet logo. Uma Bíblia ilustrada. E vocês querem? Igual aquela que a senhora conta história para nós? Eu disse assim, igual aquela. Ai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero uma. Aí todo mundo pula querendo uma. Aí eu disse, imagina, quantas crianças tem aqui? 25 nessa aldeia. Fora as outras que também vão querer. Meu Deus do céu, não nos ajuda. Para ganhar... Quantas crianças tem no geral, assim, mais ou menos? Tem uma aldeia que ela tem mais de 50 crianças. Olha só. Na aldeia onde eu trabalho, ela tem 25 crianças. No total, assim... Na aldeia onde eu moro, ela tem... Ela tem mais ou menos, assim, o mais... É a aldeia que reproduz pouco, é a minha. Onde a gente tem bastante cuidado por causa do recurso financeiro. Né? Aí tem mais ou menos lá, umas 10 crianças. Agora já tem uns que estão nascer... E é liberado entrar qualquer coisa lá nas aldeias, assim, tipo bíblias, essas coisas, evangelhos? Pode, pode levar que esteja com um de dentro da aldeia. Uma liderança de dentro da aldeia. Já não pode vir de... Inclusive, irmã Leia, eu já queria que você fizesse um pedido para os irmãos que vierem no Celebra Nações e puderem estar doando uma bíblia que você vai estar levando, né? Isso. Para a doação. Isso. Seria a bíblia infantil, né? Isso. Aí você pode fazer o convite já para todos, pedindo essa ajuda. Que bom, né? Essa oportunidade aqui, que eu não vou perder tempo mesmo. Que isso aqui é maravilhoso. Eu amo bíblia, eu já vou falar desde agora, eu amo bíblia, sou apaixonado por bíblia. Eu tenho bíblia ilustrada, eu tenho minhas bíblias também. Eu tenho uma bíblia na língua ticuna, né? Todinha na língua ticuna. Eu disse para o Pai do Céu me ensinar, que eu quero aprender lá também a língua do parente. E eu quero convidar vocês que vão vir participar conosco, que tiver uma bíblia aí, sentindo o coração, trazer uma bíblia ilustrada para as crianças, elas vão amar essa bíblia, porque ela vai ser um presente. O melhor presente que você pode dar para uma criança é a bíblia. Além das roupas, o sapato, o videogame, o tablet, outras coisas materiais. A bíblia, porque a bíblia vai levar crianças à vida eterna. E até mesmo ela sabendo ler, ela já vai ensinar aos pais como que verdadeiramente Deus pode ser trabalhado dentro da família. E é através das crianças que vocês que vão ajudar, trazendo uma bíblia, sábado, dia 16, eu vou estar esperando vocês aí. Ouça essa estratégia, porque quem está querendo chegar bem pertinho da estrela, né? Já tem uma estratégia para vocês chegarem perto e trazer essa bíblia, porque elas vão ser muito amadas pelas nossas crianças indígenas, que não são poucas, são mais de 200 crianças, que eu vou ter que pegar ainda mais crianças que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. E isso já é uma forma de missão, né? Exatamente. Se você que está assistindo, ah, eu tenho o desejo de fazer missão, e Deus ainda não abriu a porta para você ir para a África, por exemplo, e às vezes nunca vai abrir, porque às vezes não é o chamado que Ele tem para a sua vida, você doar uma bíblia é uma missão. É missão. Você está, né, a gente sempre fala que muitas pessoas aqui fazem missões e nem sabem, contribuindo. Nós podemos fazer as missões com as mãos doando, com os joelhos orando, né? Isso, com certeza. E podemos fazer missões dessa maneira, né? Tem N formas de missões e com certeza você doar a bíblia, que são as palavras de vida que te levam a Cristo, né? Isso é uma forma de missão, com certeza. Com certeza. Então, traga uma bíblia, se possível, né? Eu vou pedir para vocês trazerem uma bíblia ilustrada para crianças. E a nossa irmã vai estar levando, doando para essas crianças. Então, é um trabalho muito lindo. Eu quero contar com a ajuda de todos. Você que está agora assistindo a live, compartilha ela. Repasse a informação. Isso já é uma missão. Você está evangelizando, está levando a palavra de Deus. Então, vamos ajudar essas crianças. Esse é um trabalho que Deus despertou no coração da nossa irmã Débora. Ela falava no começo dessa live como Deus começou a trabalhar. E eu diria que diretamente aos pequeninos, né? Então, foi passo a passo, Deus foi confirmando. Eu percebi que Deus foi confirmando ali, né? Foi confirmando aqui. Foi um seguimento, né? Isso. Quando eu li aquele relato, essa criança da internet que foi enterrada viva, ela foi socorrida há tempo. Ela teve algumas sequelas, algumas sequelas devido à situação de ficar sem oxigênio tanto tempo ali embaixo da terra. E aquela criança, agora ela é uma pré-adolescente, já quase adolescente. E eu comecei a ler o relato. Ela tem muitos problemas neurológicos, problemas motores, né? Porque o oxigênio do cérebro caiu bastante. Ficou praticamente morta, né? Isso. E eu, falando com a irmã lá de Manaus, uma Martiquel, eu falei, nós precisamos alcançar as aldeias. Ela falou assim, eu conheço a irmã Leia. Ela vem de vez em quando aqui em Manaus, não é sempre. Daí eu comecei a ter o contato com a irmã Leia. E a primeira vez que eu a vi, assim já, né? Com os desenhos no rosto, eu falei, eu tô falando como é indígena, né? Eu fiquei assim, toda assustada, né? Eu fiquei assim, em outras palavras, emocionada, né? Porque o Senhor começou a nos direcionar a levar a palavra do Senhor às crianças, né? Eu acho interessante que você falou essa criança que foi enterrada viva. Eu tava lendo um livro que eu achei muito interessante. É que a gente, às vezes, não dá valor. Essa questão de valorizar a vida, isso é completamente bíblico. Por quê? Porque o homem, segundo a palavra que a gente crê como a nossa regra de fé, a Bíblia, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então, a vida tem muito valor. Eu tava lendo um livro sobre um autor indiano. E ele cresceu na Índia, né? A Índia é um país hindu, como um todo, assim, como se... A maioria, né? Não é todos que são, mas é um país hindu. E o hinduísmo, ele acredita em reencarnação. E essa questão de não valorizar a vida é uma coisa completamente fundamentada na religião, que as pessoas acreditam. Esse autor, ele foi pros Estados Unidos, ele estudou lá, ele se converteu ao cristianismo, ele aceitou Jesus. Ele voltou como missionário pra sua própria terra, como a gente tá falando aqui. Deus levantou uma pessoa lá na... Ele se levantou como missionário pra sua própria terra. Ele lidou com um casal, em que a filha estava doente, e o casal fazia de tudo pra deixar a filha morrer, porque acreditava que ela tava em sofrimento e ia reencarnar em outra pessoa pra parar de sofrer. E você vê como uma crença, às vezes, é um versículo bíblico que vai mudar a vida de uma pessoa. É uma coisa, assim, surreal o quanto a gente, às vezes, não dá valor ao que a Bíblia moldou o mundo ocidental, né? América Latina, América do Norte e tudo mais. E a gente podia até complementar, já perguntando pra irmã Leia, vamos começar a fazer as perguntas, né? Que eu creio que os internautas estão bastante curiosos pra ouvir sobre as tradições, culturas, né? Se você também não se sentir confortável de não responder, fica à vontade. Na sua aldeia, ou a aldeia que você conheça, tem esta, vamos dizer, cultura de enterrar as crianças que nascem com defeito? Assim... Você conhece alguma? Enterrar, não, mas dar algum remédio pra que ela tenha... Ah, então não tem um problema de enterrar. Não, não tem problema de enterrar, só apenas dar um remédio pra matar. Ah, pra matar. Ah, então é pra matar a criança. Pra matar. Porque, como se fosse assim, ela fosse uma maldição na vida. Se ela continuar viva, vai ser uma maldição pra família toda. Ah, então eles querem quebrar o ciclo da maldição. Isso, ciclo da maldição. Matando a criança com veneno. Acredita-se na reencarnação? Acreditam, sim. Na reencarnação. E você já chegou a ver alguma criança que foi morta dessa maneira? Ah, sim, não. Só ouvi, né? Porque eu nunca... Prezentou. Eu sempre digo que se eu estivesse perto, eu agiria, né? Eu não sei o que aconteceu, eu morreria junto com a criança. Porque isso aí, como ele diz, é uma cultura, né? Que tem que ser obedecida. E é uma regra desde criança que eles aprenderam. Então, a criança com defeito, quando nasce dessa forma, ela tem que morrer. De qualquer jeito, ou enterrada, viva, ou dando algum remédio, ou matando ela mesmo. Envenenada. Esse veneno é feito na própria aldeia? É feito na própria aldeia. São ervas venenosas. E a criança morre imediatamente. A criança morre imediatamente. Que forte isso. E muitas vezes, não quer que as pessoas saibam que a criança nasceu daquela forma. Então nem apresenta ninguém, né? Não apresenta ninguém. Aí só sabe que morreu. Mas não sabe por que ela morreu. Quem fez isso. Aí depois a história vem que a mãe própria matou porque a criança estava com defeito. E ia ser vergonhoso. Então essa é uma das coisas que nos chocam, né? Agora choca você porque você agora conhece a verdade, né? Mas eu acho que se você estivesse ainda ali sem conhecer a verdade, seria uma coisa natural. Cultural da sua própria aldeia. E outra coisa também, irmão Paulo e da vizinha, nós estávamos falando, quando eu comecei a conversar com ela, até no encontro de mulheres nós estávamos falando sobre isso, né? A respeito de mulheres que entram todas num lugar só, na toca, né? Pra arrancar o cabelo das meninas quando elas chegam à sua puberdade. Isso. Então é outra coisa que também nos choca. Imagine a menina ali virando mocinha e todas as mulheres mais, vamos dizer assim, as mais experientes da aldeia, as mais tradicionais, as mais idosas, vão até a aldeia e elas acabam arrancando o cabelo das meninas assim em cinco minutos. Os cabelos e os dentes, né? Isso. Ah, os dentes também. E qual que é o propósito desse ritual? Isso aí é porque é pra mostrar pra aldeia que ela está se tornando moça. Se tornando moça. Então ela vai ter que passar por aquele ritual ali. Mas como muitas orações já fizemos, né? Que a gente vê esse sofrimento. Já a própria nossa FUNAI, que é a pessoa, o órgão que nos apoia, já criou uma lei que não poderia mais fazer isso por causa do sofrimento das meninas. Eles estão obedecendo a FUNAI ou não? Uns obedecem, agora outros não. Os mais idosos são mais difíceis e resistentes, né? Isso aí já é, porque é cultura. É cultural, né? Tem que continuar. Tem que continuar. E tem um outro ritual, assim, que também é nessa linha, assim, de sofrimento. Os meninos só. Também os homens passam por isso. Qual seria o ritual que eles passam? Os homens, eles passam com que eles colocam a tucandeira na luva. Eles têm que pegar... O que é tucandeira? É uma formiguinha que ela ferra e dá bastante. A mão fica toda inflamada. Ele tem que enfiar a mão numa luva cheia de formigas, entendeu? Mas é uma formiga muito, assim, venenosa. Venenosa. Ele fica todo enfebrado, o corpo fica todo cheio de febre. É como se fosse o nosso trote, né? O rapaz entra na faculdade e tem que passar pelo trote. Tem que sofrer de alguma forma. Mas esse trote ali é terrível, né? Não, esse aí é buraco. Isso aí também a FUNAI, ela é proibiu ou não? Ela tem um outro método também que eles pediram pra agir dentro da aldeia, né? Que era pra preparar um remédio que neutraliza o rapaz, né? Neutraliza o rapaz e ele não sente a dor. Ele não sente muita dor. Mas o ritual é feito. É feito. Mas ele perde também os dentes. É tipo uma... Ele perde os quatro dentes da frente. Nossa. Também. Já tem outras, outras, a etnia, a aldeia, já que tem maior cuidado com os dentes. Não pode mais perder. Então tem umas que arrancam por causa do ritual. A cultura... Depende da etnia, né? Isso, depende da etnia. Então são coisas diferentes. São cada uma age de uma cultura totalmente diferente. Mas hoje eu creio que o negócio tá mais amenizado lá dentro. Graças a Deus, né? Já tá muito amenizado, né? Muito amenizado, porque o evangelho tá chegando lá. Isso. Não é verdade? Isso é a pergunta. Essa é a resposta, porque Deus está entrando nas aldeias. Glória a Deus. E na sua tribo, por exemplo, qual percentual da tribo aceitou Jesus? Quantos que não acreditam ainda? Na minha aldeia tem, na minha tribo, já tá com... Já, por exemplo, assim, tem uns 100, 50%. 50% delas já estão... Metade da aldeia, mais ou menos. Metade da aldeia, mais ou menos, já estão servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que lindo. Isso é muito bom. Acultos, então, né? Acultos. Eu vi lá a foto da Igreja Deus e Amor. Lá a placa, bem grande, né? Então já tá lá. Então também nas outras aldeias, o Senhor também tá trabalhando, porque... Antes elas não entravam. A Igreja Deus e Amor, se elas não entravam. Então é como eu tava falando pra... Fala pra muitas pessoas. Primeiro ganha o cacique, que aí fica muito mais fácil de implantar uma igreja. Mas ele também é mais resistente do que os mais jovens, né? É muito resistente do que os mais jovens. E depois você ganha alguma outra liderança, né? Que do Senhor vai trabalhando. Aí eles já vão trabalhando junto, orando mais. E assim, reunindo com a população pra fazer aquilo. Porque a gente lança aquela proposta lá, né? Você quer o sofrimento pra dentro dessa aldeia ou você quer bênção? Quer maldição ou quer bênção? Aí muitos deles vêem o que o inimigo tá fazendo sobre a família. E quando há uma igreja dentro da aldeia, há paz que acontece dentro da aldeia. Aí é o amor de Deus. Deus continua operando, Deus começa a operar. E essa família ali vai começando a reconhecer, a obedecer os pais, a ouvir mais. Em querer ir pra igreja. Parar de deixar daquele, de se envolver com drogas, com álcool. Então eles já querem ter uma noção de quem é esse Deus. Você sabe o que eu tava me lembrando agora? Ela tava me dizendo, a Leia, que outro dia nós estávamos com ele. Que eles têm também os rituais horríveis. Você podia contar um pouquinho sobre seu cunhado? Ou foi seu tio que aconteceu de que eles comiam um ou outro? E tinha aquele problema de... Acho que eu não consigo explicar todo o processo, que eu não me lembro exatamente. Mas você se lembra quando você falou que eles tinham aqueles rituais horríveis? Um dos seus cunhados parece que foi morto quando você chegou lá. Que era o meu... Se eu não me engano foi meu avô. Ah, foi seu avô. É, foi meu avô. É porque o meu avô, ele era aquele espagé bem... Que sabe fazer vários tipos de rituais. E quantas pessoas precisavam do trabalho dele e faziam. Só que muitos lá não iam pra fazer o ritual. Como um filho dele chegou comigo e disse Eu sei quem matou o papai, porque foi outro que fez pra ele. Porque ele fez algo contra a comunidade dele. Porque um da comunidade veio pedir a ajuda dele, né? Pra ajudar ele lá. Mas quando chegou na hora, ele não... Ele agiu e aconteceu lá uma morte de alguém lá naquela comunidade. Então aqueles de lá já vieram com ele pra aprender todas as rezas que ele tinha, que ele sabia. Aí aprenderam e conseguiram matar ele também através do ritual. Já fizeram o ritual. E você vê como que Satanás, ele atua dentro das aldeias, né? Que se fosse Deus, não teria morte, teria vida. Eu tava até perguntando pra ela antes da gente entrar. Quando eu tive minha experiência lá em Dourados, o pastor Antônio, ele ia nas aldeias, ele orava. Ele falava que caía metade da tribo possessa. Então você vê que através de... A gente invocava os espíritos, né? Através de rituais, cultura, disso tudo. A gente vê muitas dessas pessoas vão dando espaço, né? Pra espíritos malignos até mesmo agir, né? No meio da cultura. Eles acham que são espíritos de Deus, né? São espíritos divinos, né? Confunde. Confunde porque... Teve um tempo que eu trabalhei numa aldeia com... Passei oito meses lá. Eu fui participar de um culto com eles. Aí nós contamos uns corinhos. Estudinhos gostaram. Queriam aquele corinho pra eles aprenderem. Então eu comecei a escrever, coloquei pra eles e comecei a ensinar como que eu deveria cantar o hino. Aí eu disse, agora vocês vão me ensinar como canta na língua de vocês. Eles tentaram me ensinar, mas eu não consegui aprender. Que é bem muito mais complicado do que a minha, né? A língua deles é muito mais enrolada do que o que eu falo. Então aí nós começamos a ensaiar. E naquele momento que eles estavam cantando, abaixou como se fosse assim o espírito que eu fiquei tentando entender ali naquela hora. E eles começavam a dançar... Ficaram processos. Ficaram ali. Aí o outro chegava e começava a rodar eles lá. E começava a falar uns versículos da Bíblia. E começava a falar uns versículos da Bíblia lá pra eles. Só que eu fiquei assim imaginando... Como? Como isso? Né? Porque o espírito... É o espírito de Deus não entra em versículo pra expressar. Mas Satanás ele se transforma em anjo de luz pra poder enganar, né? Como falar um versículo da Bíblia pra uma pessoa assim dessa forma... Até línguas estranhas. São Jesus sem poder, São Jesus sem poder. Pra que aquele espírito saia daquela pessoa não é o espírito santo, não. Até como anjo de luz, né? Ele se transfigurará. E próprio Jesus foi tentado com versículos bíblicos, né? Você vê que a Bíblia usada fora de contexto pode ser uma arma do próprio inimigo, né? E é o que a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque no caso há de repente uma confusão, né? Porque quando o sobrenatural toca o natural, e isso eu falo desde o lado de Deus, como também do inimigo, acontece um mover ali. E não tendo conhecimento da palavra, da verdade, pode até achar que é Deus ali, né? Então se confundindo, porém, é como a nossa irmã Débora disse, Deus jamais ia querer morte, né? Então Deus, ele é vida. A Bíblia chega a dizer que ele é a verdade, ele é a vida. Então Jesus, ele vai trazer vida pra aldeia, né? E o Celebra Nações está aí, né? O Celebra Nações acontece neste sábado, das duas às seis da tarde. Como que tá a expectativa em seu coração aí? Tá enorme. É a primeira vez aqui na sede. Não, não, já sei. Ela participou do Mulher de Fé. Mulher de Fé, e no momento ali do encontro de mulheres, eu falei, vamos receber Cuiamucu. Aí toda a igreja ficou assim, parada, porque ninguém tava esperando, que foi realmente uma surpresa, né? E aí naquele momento que ela subiu, aí ela me cochichou, né? Eu tô querendo explodir aqui de tanta alegria. Porque ela nunca tinha chegado no lugar de tanta gente, ela nunca tinha se apresentado a uma multidão daquela maneira, e ela tava muito emocionada, pensando na tribo dela, que todo mundo ali iria conhecer a tribo dela, iria orar pela tribo dela, e por outras tribos, e serem alcançadas pelo poder de Deus. Então você tá muito emocionada, né? Eu estou muito maravilhada. O que você deixou falado lá na aldeia? Eu falei bem assim, é... Minhas crianças primeiro, né? As crianças, a professora de você vai ter que viajar. Ah, não, pra mim a senhora vai, vou apresentar vocês lá em São Paulo, celebra nação de Póvo do Dia. Ai, que legal! E olha pra vocês, vocês que não sabem, ela viaja 24 horas de lancha, depois mais um dia de barco, dois dias de barco e mais um dia de bote. Então a aldeia é muito aprofundada dentro da selva, né? E muitos não querendo vir pro Celebra nação, eles têm que pegar meia hora de ônibus, né? Pelo amor de Deus! É, tem gente que mora em São Paulo e não vem. É como eu sempre faço convite, né? Porque eu mandei um vídeo de lá falando como que eu iria chegar aqui. Eu coloquei no meu Face. Como que eu iria chegar aqui. Só que não deu pra me gravar na canoa, porque muita gente, às vezes a gente fala que a gente viaja de canoa, daqueles peque-peque mesmo, e eu venho daquele banzeiro grande, e a canoa é bem baixinha assim com muita gente, as pessoas acham que é mentira o que a gente tá falando. Mas não é não, gente. A gente tá falando a verdade. Pra se chegar aqui, nós passamos por vários processos. Mas quantas horas de avião, né? Quase quatro horas de avião, né? Tem vários obstáculos, porque da minha aldeia pra cidade, são três viagens que a gente faz. Da minha aldeia pra cidade, é duas horas num rabeta sentado ali com o cara no sol. O que é rabeta? Rabeta é o motor que a gente usa pra empurrar canoa, pra empurrar, levar um tipo de motor que a gente utiliza pra levar as canoas até a cidade. Aí, da cidade, já pega o barco, já grande, né? Que eu também filmei um pouco e lancei lá, é dois dias. Dois dias pra chegar aqui em Manaus. Em barco. Manaus, aqui em São Paulo. Aqui em Manaus, lá em... Lá, eu já tô pensando em Manaus, porque eu tô achando que eu tô em Manaus. É lá em Manaus, que eu já estou em São Paulo, né? Aí, então, pra cá já é avião. Antes é... É... Como é de dizer? Barco, água. E muita gente, assim, não, eu prefiro viajar de... Por água, porque eu sei nadar. E agora avião, que eu não sei voar. A lógica até faz sentido. É o nome das pessoas que viajam, vêm de avião. Mas um dia a gente voa, né? É, um dia a gente voa. E eu sempre coloco, assim, a alegria em quem veio comigo. Veio a minha mãe, veio comigo, veio o meu tio, também, da outra aldeia, que ele é cacique. São todos da aldeia. Dirigente da outra aldeia. Ele é cacique e dirigente. Ele é cacique e dirigente de uma outra aldeia, sem ser a minha. Ele veio comigo. A gente podia entrevistar ele amanhã, né? Sim, claro. E quando foi... Já vamos lançar o convite. Vinha outro, também, que ele era cacique e também dirigente de uma outra aldeia. Só que eu acho que ele ficou com medo do avião. E eu sempre disse pra eles, assim, vamos, porque se acontecer alguma coisa, a gente tá mais perto de Deus. A gente se encontra com o papai logo, gente. Isso não é maravilhoso? Qual que é o nome do seu tio? Hermes. Hermes Carvalho. Hermes. Hermes já está convidado pra estar aqui amanhã em uma entrevista especial. Ele é cacique. Cacique. Qual que é a tribo? Da Caixana, também. Da aldeia Nova Aliança. Caixana. Qual que é o nome dele na sua língua? O dele eu não sei ainda, porque sou ele que deve saber. Tá vendo a nossa dificuldade de falar o seu? É, a cultura é... Eu também fui arriscar. Porque ele não me falou ainda qual é a dele, porque talvez ele tenha vergonha de falar, porque tem muitos que tem, né? Vem outro indígena também, ele tem também um nome, porque nem todos eles aceitam um nome também, né? Nem todos aceitam o nome. Então, colocar o nome indígena, sim. Agora, quem aceita, leva a gente. Mais fácil o Hermes, né? Hermes é mais fácil. Isso, né? Então, nosso irmão Hermes já está convidado pra estar na OCA, Deus de Amor, amanhã, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar com ele, a intermédia da nossa irmã, pra estar aqui, vamos ouvir as experiências deles também. Então, vamos às perguntas, né? Vamos lá, vamos lá. Você tem mais perguntas aí da vizinha? Sim. Como é que é, assim, a interação entre a tribo e, por exemplo, a cidade maior, mais perto é Manaus, certo? Vocês chegam a lidar no dia a dia, o pessoal vai ou fica mais recluso na tribo, é somente mediante missionários de igrejas que vão até a tribo, que vocês conhecem o evangelho? Como é que funciona essa dinâmica entre a tribo e a cidade civilizada, vamos dizer assim? É, isso aí é mais quando é a tribo que vai até lá. E quando tem missionários que vão até a tribo, quando eles convidam, né? Até a tribo que é da família. A tribo tem que convidar? A tribo tem que convidar. A tribo tem que convidar o missionário. Sim, convidar o missionário. Bem recluso, assim. E tem que ser quase parente, conheça mesmo lá. A sua tribo tem que mandar uma carta, como que é, oficializado isso? É assim, é assim, bem parecido, não é assim, diretamente uma carta. Mas eu posso chegar no município e falar, tem alguém aqui que queira realmente fazer a obra de Deus? Porque tem um povo querendo ouvir, né? E tem muitos que recusam esse convite. É, tem muitos que recusam. Você vê como é que é. Porque usa canoa, duas horas, sentado, né? Tem tribos que é doze horas sentado. É, igual até chegar lá, sai umas seis da manhã, vai chegar quatro horas da tarde lá, é sentado mesmo, e aquelas tribos que ficam no centro mesmo, como eu disse, eu falava assim, que era o coração do Amazonas, que quando você chega lá, você tá num país estrangeiro, no centro da mata mesmo. País estrangeiro, que você se sente preso. Eu já fui lá, olha que eu sou indígena, mas quando eu fui lá nessa tribo desses meus parentes aí, eu me senti presa. É muito no meio da selva. Inclusive, de canoa vai. Aí quando eu voltei, passei quase um mês lá, quando eu voltei, eu vi o rio assim. Respirou, respirou aliado. E tem missionários estrangeiros chegando lá na aldeia, assim, sem ser convidado? Tem, tem. Mas como que eles fazem pra poder entrar lá? Tinha uma missionária que ela vinha dos Estados Unidos. Ela entrava, falava com algumas lideranças lá, que já conheciam ela. E também porque tem que passar a verba pra eles, pra poder entrar também. Diferente daqueles que realmente aceitam a palavra de coração, né? Aí então ela ia, sempre ela ia fazer a obra. Ela ia sempre fazer a obra lá. Tem que pagar os indígenas pra poder entrar. Aí eles pagavam, é, ele ia pra poder dar assistência a ela lá. E eu cheguei com eles e perguntavam. Eles chamam isso de café. Isso. Aí eu perguntava assim, mas por que que vocês estão aqui? Por que que vocês estão dando dinheiro pra ele? Você vem pagar o quê? De quem que vocês estão vindo falar? Aí então ela falava, a gente tá pregando o evangelho. A gente tá trazendo bíblia pra entregar pras crianças. A gente tá falando, amor de Deus, vamos fazer um filme pra levar pros Estados Unidos, isso, aquilo, outro. Aí eu disse assim, mas vocês vieram, mas vocês estão comprando eles? Como é que vocês querem pregar o evangelho assim, dessa forma? Porque quando a gente vem direcionada por Deus, Deus prepara tudo pra se encontrar. Prepara uma pessoa e ela não vai te cobrar nada. Vai até te ajudar nessa hora, né? Falar do amor de Deus. Era o que acontecia com alguns missionários da Deus e Amor que passavam pelas aldeias lá. Eles não, eles eram recebidos e ao mesmo tempo eles plantavam o amor de Deus, falavam do amor de Deus. Glória a Deus por isso, né? Que benção. É interessante esses detalhes, né? Você nunca vai... Você já pensou sobre isso? Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Nunca, eu nunca imaginei isso, né? Porque a gente, assim, Amazônia, né? Você está pensando aqui, a única coisa que eu ouvi sobre a Amazônia recentemente é as queimadas. Aliás, isso é uma realidade lá. É um assunto que está em pauta hoje no Brasil, as queimadas e os indígenas, né? Isso é uma realidade lá? Madeireiros querendo realmente... A queimada não está acontecendo muito não, mas a exploração da madeira acontece demais. Demais porque tem um povo que está se tornando indígena, não que eles eram, estão se tornando indígena por causa da nossa aldeia e que ela está sendo abençoada, que eu digo assim, por Deus. Eu sempre digo isso, amada, amados, porque tem muitos que acham porque, ah, entrou o presidente tal, entrou o prefeito tal, é eles que estão mandando recurso, mas não. É jejum e oração, jejum e oração. Glória a Deus. E o Papai do Céu está mandando a resposta das orações. Incrível. E a nossa aldeia, ela está sendo muito, muito abençoada, assim, por Deus mesmo. Depois que o Evangelho entrou lá, Deus está fazendo algo, assim, maravilhoso. Você pode contar alguma coisa, assim, bastante surpreendente? Meu Deus do céu. Uma coisa, eu sei que são muitas coisas, né, mas algo muito surpreendente, assim. Quanto uma experiência, assim, que você viu muito claramente o mover de Deus lá na sua tribo. A relação ao nosso polo, o nosso pronto-socorro de saúde lá, nós temos um polo base, né, onde muitas das nossas lideranças são de saúde, cuida da saúde. Um VF aqui do Brasil, né, aqui de São Paulo, né. É um hospital, um polo padrão, que diz assim, que é o único, a aldeia, a nossa comunidade é assim, ó, bem pequenininha, para os olhos das outras, que são de 300 famílias, 200 famílias. A nossa tem 14 famílias ali na aldeia São Sebastião. Agora, na terra indígena São Sebastião, são mais ou menos mais de 30 famílias. Então, leva a 150, a 300 pessoas, contando de criança aos adultos. Então, falando sobre o polo de saúde, o que aconteceu? Esse polo foi muito, muito cobiçado, que um dia as nossas lideranças, elas queriam levar para uma cidade, uma comunidade grande. E, no tempo do meu avô, que ele era vivo, ele lutava para que esse polo, esse projeto fosse implantado na nossa aldeia. Então, muitos lutaram. Quando eu ouvi que tinha um projeto que estava para ser realizado na terra indígena São Sebastião, aí eu falei para os meus irmãos, para a minha mãe, a gente só vai vencer, sabe como? Orando. A gente vai vencer essa inveja, esse olho grande desse povo, querendo tirar a benção que Deus prometeu para nós, através da oração e do jejum. Então, não tinha polo aí na sua aldeia? Não tinha. E para onde foi esse polo? Aí, quando nós brigamos tanto para esse projeto, que eu vi as pessoas representantes, olha, quero nosso polo, o projeto está para cá, você não pode puxar para outro. Aí, quando menos esperamos, aí eles sempre diziam, aí, papai do céu, papai do céu, resolve, papai do céu, que já está chegando o tempo, já vai sair, já vão gastar o dinheiro, não deixa, eu ficava assim, dessa forma, orando para Deus mesmo, desse jeito. E vamos unir oração, falava para o meu irmão, falava para a minha mãe, vamos unir oração para a minha irmã, que a única pessoa que pode nos ajudar é Deus, que vai nos ajudar, porque a gente não pode sair daqui, né? Porque eles não deixavam a gente sair, porque quem que brigava por isso eram outras lideranças que estavam com inveja da gente, que queriam isso para essa aldeia deles, porque a aldeia deles era maior, então eles queriam isso. Aí eu disse assim, senhor, se foi tu que prometeu esse polo para nós aqui, então ela vai sair aqui. Não é que vai sair aqui, eu ficava assim com Deus, conversando com ele dessa forma. E as pessoas iam lá, engenheiros, antropólogos iam lá, e os outros, eletricistas, engenheiros, eletricistas, iam tudo lá para ver. Aí eu falava assim, e quando que vai ser esse polo? Se não eu vou fazer minha casa, eu vou fazer logo, aqui vai ser uma igreja, aqui vai ser minha casa, ali vai ser a hospedagem dos missionários, eu já dividia, que são três patamais lá. Eu disse, mas enquanto você não quer curar, porque vai ser importante ter uma igreja, né? Porque eu disse, a gente tanto ora que cura material, como cura espiritual, e a alma vai ser alcançada, se melhor do que o hospital, eu brincava assim com eles. Então, a partir do momento que, quando chegou a empresa, que a gente já estava desesperançosa, já disse, aí chegou a empresa, com todos os materiais. Foi colocado o polo aonde? E foi colocado na minha aldeia. Aleluia. O agir de Deus, né? A gente sempre fala... Ai, eu ainda acredito, polo, meu Deus, estou até realizando... E a sua aldeia é menorzinha de toda a tribo lá, né? A resposta da oração. E nós, assim, eu falando pra minha mãe e mãe, eu estou muito animado, muito alegre, Deus nos respondeu. Olha o nosso polo aí, está muito lindo! Muitas vezes a gente fala, né? A única coisa que eu posso fazer é orar, sendo que é a principal, né? É o principal. É todo o grande mover, avivamente, estudar um pouco sobre a história. É algo maravilhoso, né? Oração é tudo. Quem tem uma vida de oração sabe o que nós estamos falando. É verdade. Que a vida de oração é um estilo de vida. Não é você, aquele horário, ah, meia-noite eu tenho que orar, ah, seis horas eu tenho que orar. Por que tem? Não, é uma coisa que é um hábito, né? É um privilégio, né? É aquilo que é automático, né? Você vai, é natural, você vai e está ali em contato com Deus. É algo maravilhoso mesmo. E aí eu fiquei assim, muito, muito maravilhada mesmo. Nós fizemos um culto de agradecimento a Deus. Tudo que Deus faz, isso que Deus faz, nos manda, nos surpreende. Eu disse, papai do céu, não sei, mas se eu pular aqui e te dar um beijo, as pessoas vão dizer que eu sou uma índia doida. Vocês têm algum relato de alguma cura, alguma cura sobrenatural lá na aldeia? Por que que eu pergunto? Porque se tem um legado que a gente conhece do missionário Davi Miranda, que Deus depositou nessa igreja, é o sobrenatural, é curas, né? Curas divinas, a gente já viu tantas pessoas curadas. Isso, se você tem algum relato disso lá na sua tribo? Se você já viu alguma coisa? Em relação à igreja ou em relação à oração? Não, em geral, com geral. Já. Fala uma experiência sua. Eu tenho, eu sou um milagre de Deus, né? Eu passei um tempo que o inimigo tentou me colocar na cadeira de roda, colocando uma enfermidade na minha coluna cervical, onde a médica falava que eu ia para a cadeira de roda, eu ficaria paralisada. E eu disse assim que eu conhecia um Deus, falei para a doutora, quando ela falou isso para mim, que a única solução para mim seria o descarrego, né? Ela ia me procurar um rezador, para ele me benzer tudinho. Eu disse para ela que não, isso não era necessário, porque eu servia um Deus. E eu ia mostrar para ela que eu não ia para a cadeira de roda e o Senhor ia me curar. E ela disse, porque do jeito que tu está aí, você vai. Porque o teu corpo todo está já debilitado. Eu disse para você, doutora, está sim, mas para o meu Deus, não. E eu comecei a orar. Eu vim à Igreja de Deus e Amor em Manaus, fiz a campanha. E eu disse para o Pai do Céu, que quando eu voltasse, eu queria levar o resultado. E quando eu cheguei lá, eu fiz a campanha tudinho e orando lá, desde a minha aldeia, quando saí da minha aldeia. E quando eu platiei o exame, o raio-x, e o médico falou assim, o que você está querendo aqui? Eu disse, eu quero saber o resultado desse exame aí. Porque a doutora disse que eu posso ir para a cadeira de roda, que eu estou assim, assim, assim. Não posso pular porque eu posso me quebrar. Não posso fazer isso porque está acontecendo muita coisa. Ele disse, você não tem mais nada. Meu Deus, olha que berço. Eu disse, meu Deus do céu, mais uma vez, deu um grito. E novamente, fui para a igreja agradecer a Deus. E já está contando o testemunho também. Agradecer ao meu Deus, né, por ele ter feito. E hoje eu já pulo, já corro, já pego chuva. Então, já enfrento a tempestade quando a gente vai fazer alguma missão em outras aldeias. Aí vem aquela chuva, eu digo assim para minha mãe e mãe, vamos, 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 que nós falamos que nós íamos, então nós vamos. Ah, mas vai chover. Vai chover? Vai chover se a gente ficar aqui. Mas se a gente for, vai chover, é bênção de Deus para a nossa vida. E a gente acaba indo e nem chove. Só vem mesmo para nos amedrontar. Porque eu sempre digo assim, ah, tu não quer parar não, chuva? Então eu vou sair. E tu vai ter que parar porque eu estou viajando. Glória a Deus. Não, eu vou. Então, são coisas assim que Deus fez na minha vida. A cura da minha mãe também, que ela sofreu do coração. Deus curou ela também. E ela conta isso, que Deus curou ela do coração, da pressão alta. Então, tudo isso que Deus tem feito na nossa vida. Há um senhor também que ele estava com a próstata também. Tem aquele meu cunhado que eu falei para você que ele faleceu também. Ele faleceu nessa trajetória depois que eu voltei daqui de São Paulo em março. Ele acabou falecendo, que ele era o segundo dirigente da Deus e Amor lá. No município de Tonantins. E era o único também que saía para pregar nas aldeias. E ele orava. E teve pessoas índios lá, eles eram curados. Eles contavam que Deus curava eles. Então, é algo assim muito maravilhoso quando uma pessoa se desloca para fazer a obra de Deus e ora. São muitas bênçãos, né? São muitas bênçãos. Vamos falar um pouquinho do Celebra Nações, né? Você que está nos acompanhando agora. Você que ligou aí o seu computador, o seu celular. Nós estamos aqui fazendo total cobertura para este sábado no Celebra Nações. Que vai acontecer na sede mundial das igrejas de Deus e Amor. Aqui em São Paulo. Coisa inédita. Festa missionária inédita. Povos indígenas, você não pode perder. E você que vai estar conosco, venha trazer realmente uma pessoa com você. Como disse meu esposo, né? Pastor Lourival de Almeida. Todos os povos são alcançáveis. Basta irmos atrás. Você também é responsável. Tomar responsabilidade. E eu creio que esta festa missionária é de conscientização. É para que as pessoas entendam o quanto estamos acomodados. O quanto somos comodistas. Nós não queremos sair de um bairro de São Paulo para fazer um evangelismo na praça do nosso bairro. A gente está totalmente acomodado nisso. Eu tenho informação privilegiada. Eu passei a noite com meu pai. De ontem para hoje. Eu perguntei para ele. Pai, você que teve a iniciativa de começar o Celebra. Qual que foi? O que você tinha na sua mente? Ele falou, olha, eu queria trazer a luz sobre missões. Que bênção. Eu queria, é exatamente isso. A palavra é conscientizar. Quando a gente está falando aqui sobre missão, é novamente, eu quero quebrar aquele estigma de que missão é lá na África. Pode muito bem ser. Mas você pode fazer missão onde quer que você esteja. Nós vamos trazer aqui pessoas, neste sábado, que nunca ouviram falar de Jesus, porque você supostamente vai dizer que vão haver índios, pessoas indígenas, porque nós temos muito preconceito de pessoas entrarem na igreja evangélica. É verdade. Ah, nós vamos ter uma festa de índios. É oportunidade de você trazer aquela pessoa da faculdade, aquela pessoa que tem, sabe, esse estigma, né? Que, ah, eu nunca vou ser crente, vou morrer na religião dos meus pais, dos meus avós. Mas, traga esta pessoa, e todos que trouxerem uma pessoa, ou até um indígena, que tem aqui em São Paulo muitas aldeias, você vai ganhar um presente aqui no Celebra Nações neste sábado. Eu acho interessante o tema desse ano de povos indígenas, porque isso fala diretamente a questão da cultura, né? Deus, ele é transcultural. Deus, ele não pertence a uma cultura. Deus não pertence ao povo brasileiro, e nem sequer mais ao povo judaico. Eu estive em Israel agora. O povo judaico foi um povo escolhido por Deus, mas depois Deus se revelou a todas as nações. Foi essa promessa, foi essa promessa para Abraão. Através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas, né? Então, as formas como Deus age, né? Então, independente de cultura, de costumes, de formas, né? Por exemplo, eu acho muito interessante essa tintura. Eu acho uma questão cultural muito interessante e rica, né? Tem significado, né? Tem significado. E não é por essa diferença que Deus deixa de agir. Deus agiu na vida dela, como Deus agiu na minha, na do Paulo, na da minha mãe. E Deus é isso. Muitas experiências ela contou aqui, né? Exato. Milagres, salvação e o trabalho que ela faz. Verdade. E você que está acompanhando essa live, você continua comentando, né? A gente tem aí a hashtag Eu Irei. Celebra nações, povos indígenas. Vai comentando, vai participando também pela live. E eu queria fazer agora, a gente vai fazer no final, que você fizesse um convite para o Celebra nações em português e também em tupi. Pode ser? Uau. Ela não fala tupi, né? Não é tupi? Tupi e Guarani são algumas aldeias, né? A gente que está desinformada. Ah, não, é. A gente que está desinformada. A gente que ontem falava tupi, aí hoje é outro dialeto. É outro dialeto. Qual que é o nome do dialeto? Porque hoje, eu conversando com a... contando com uma amiga minha, que hoje a gente não sabe nem quem a gente fala mais. Porque tem pessoas que... Tem a mistura, né? Tem aquela mistura, porque tem pessoas que estudam antropologia e trabalham dentro das aldeias indígenas. Elas chegam lá querendo mudar. Até o nosso modo de falar, elas querem mudar. Que não é dessa forma, tem que ser desse jeito. Como, por exemplo, dando o exemplo que... Ienequema, que a gente chamava, que é Bom Dia, hoje não é. Enequema. Ienequema. Bom Dia. Quase. Ienequema. Ienequema. Eu não entendo. Já hoje, já não pode falar Ienequema, porque ela foi atualizada. Já tem que falar... É... Queará. Né? Queemará. 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 Então, o que que acontece? Já é uma... Já o branco entrando, como é de assim, cariwai já entrando. Já querendo mudar o nosso linguajar, que nós aprendemos desde criança. Aí eu digo assim, hoje eu tô confusa. Não sei nem o que eu falo mais. Então, Bala, faz um convite no seu dialeto e também em português. Ó, pode misturar português e o seu dialeto. É. Tá. Eu quero convidar todos vocês para dia 16 de novembro, juntamente conosco aqui, na sede mundial para o Celebra Nações Povos Indígenas. Todos vocês que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Será uma bênção, esses Celebra Nações. Tem muitas bênçãos que eu creio que Deus vai nos abençoar. Tupana estará presente e entregará a bênção na tua vida. A Tereri, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu aguardo vocês às duas horas da tarde, estarão do início, às dezesseis horas. Eu creio que Deus tem muita bênção para nos entregar. Aí está o convite especial para todos vocês. Celebra Nações e já apareceu os primeiros... Apareceram algumas pessoas ali no Paulo Fagundes. Eu vi a Rejane Lessa, que está sempre nos apoiando aí em tudo que a gente faz. Um grande abraço para a Rejane. Deus abençoe. Enfim, gente, vão mandando a Fátima Souza, eu vou. Tem que colocar o hashtag. Hashtag eu irei. Esse é o hashtag. O que quer dizer hashtag? Hashtag é... O que o pessoal da aldeia sabe como hashtag? O que é hashtag? Eles estão atualizados. Eles estão atualizados. Já sabe, né, Lé, o que é hashtag? Vai seguir, vai ir, vai o quê? O hashtag é o... O que é um pouco mais? É o... Jogo da velha, né? Jogo da velha. Ah, tá. Mas que bom, o pessoal está aí acompanhando, né? Sendo a Carolina. Estamos aí nesse horário, né? Tem muita gente ainda acordada, acompanhando. E nós estamos aqui em festa. Olha, as luzes estão todas acesas aqui. Tem muita gente aqui. Tem muita caravana ainda a caminho, mas tem muita caravana que já chegou. O clima aqui é de festa, né? É de festa. É de festa e a gente está realmente contando os minutos. E será uma festa inesquecível. E nós queremos ver você aqui sendo despertado por Deus para você fazer obra missionária. Quantas almas você já ganhou até o dia de hoje? Este ano, de janeiro até agora, quantas almas você ganhou? O que você fez de obra evangelística aí na sua cidade, no seu bairro? O que você fez? Fale para o Senhor e veja como que está a sua maneira, como que está o seu coração. Ele está missionário? O seu coração está realmente almejando falar de Cristo? Eu tenho certeza que muitos de nós estamos agora nos sentindo até envergonhados porque não tivemos oportunidade, mas não fizemos nada para a obra evangelística, para a obra missionária. Deus conta contigo. Você tem uma tarefa em suas mãos para realizar. Você tem uma missão. Ela é urgente. É para hoje. É para agora. Os povos precisam ser alcançados. Não precisa ultrapassar fronteiras. Na sua comunidade, na sua universidade, na sua casa. Você é o missionário. Eu acho interessante também, em cima disso que você está falando, Obain, se a gente tivesse esse senso, eu acho que muita gente, aquele famoso ditado, eu sou membro de banco. Gente, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Você é Cristo que pessoas vão conhecer. A gente pode resumir a Bíblia em uma palavra, amor. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me incomodam hoje dentro de muitas igrejas. A gente vê uma escassez do amor. A gente vê falta de amor. vê separatismos, vê grupinhos, um brigando com o outro. Gente, nosso foco é almas. Nosso foco é missões. Nosso foco é que pessoas que nunca conheceram a Deus, que conheçam a Ele. Então, quando a gente simplifica dessa forma, a gente é a igreja. A igreja não é um templo. O templo é... Somos nós, né? A gente é a igreja. A gente é o templo do Espírito Santo. Então, isso é o despertar, é a conscientização da missão. Você é a missão. Você é a Bíblia que o mundo vai ler. Você é a mudança. E desde pequena. Eu tenho acompanhado o meu pai, que foi o fundador desta igreja, missionário da Vimiranda. Eu posso dizer, sem medo, assim, eu sempre vi nele um coração missionário. Meu pai sempre teve esse desejo. Ele, sabe, ele falava assim, filha, eu não posso descansar. Eu não posso tirar férias. Porque enquanto eu tiro férias, almas estão perecendo. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Então, a igreja de Deus de Amor, ela é muito missionária. Ela é uma grande catalisadora de almas, né? Você que está nos ouvindo, você pode falar, mas eu não sou da Deus de Amor. Mas você é do Senhor. Você é do corpo de Cristo, né? O corpo todo fala uma mesma língua, né? Entende o mesmo cérebro que é o Senhor. Então, você precisa fazer a obra missionária. O Celebra Nações é um evento durante o ano. Mas não é só para você fazer o evangelismo, só no dia do Celebra. É no dia a dia, na sua casa, em todo lugar. É viver, né? É viver o evangelho. É viver missões, né? Aí está a Celebra Nações, povos indígenas, conscientizando você a fazer missões. E agora, irmã Débora, Davi e Leia, vamos para uma... Dois vídeos, dois vídeos seus, vamos assistir. Vamos acompanhar agora. Pai do Senhor Jesus, aqui é a irmã Estrela Souza, cuima, cuina, por aqui. Neste momento, eu quero convidar vocês para participar conosco do Celebra Nações, povos indígenas. É na sede mundial em São Paulo, 2019. Estarei lá presente. Estarei levando a minha caravana, né? Graças a Deus, do Amazonas. Estaremos indo junto e lá receberemos grandes vitórias. Vocês podem ver aqui a minha aldeia e de onde eu vou sair, onde eu vou correr o percurso, fazer o percurso. Aqui, até chegar à cidade. Aqui é a minha aldeia, onde eu moro, com a minha população indígena. Então, o que acontece? Que nós vamos para o Celebra Nações, povos indígenas, querendo encontrar com você. Pai do Senhor Jesus e Kermalé, possamos ver que nós já estamos de saída aqui para Manaus, já pegando a segunda viagem para Manaus. E sábado a gente estará chegando lá. Esse é o barco que a gente vai viajar. E dia 16 de novembro, no Celebra Nações, na Série Mundial em São Paulo. Aí está o percurso, né? Que a irmã fez para chegar aqui. O primeiro vídeo é na sua aldeia? Isso, na minha aldeia. E aquele segundo é você na... Não, município já, para pegar o barco, para vir para Manaus, chegar em Manaus. Dois dias de barco. Dois dias? Dois dias. Que bênção. É tempestade, tempestade, tempestade. Mas o que mais nos deixa mais alegre é que dentro do barco a gente estava fazendo evangelho. Sabia? Foi evangelizando. A gente vinha falando do Celebra Nações, já dentro do barco. Que bênção. Fazendo missões. E pessoas que não pudessem participar, que assistissem pelo YouTube, ouvissem pela rádio. Porque nós viemos, a gente vinha aqui em São Paulo fazer missões. Com a segunda vez unido novamente com a irmã Débora Miranda. E eu conversando, irmã Débora. Eu achei muito interessante o meu tio falando, antes de eu sair de lá. Ele ficou muito feliz mesmo, ele falando assim, que ele está com 50 anos de evangelho. Mas ele nunca viu uma igreja fazer esse tipo de evento em favor dos povos indígenas. Que bênção. E a igreja é uma coisa inédita. Que maravilha. É inédita. Eu também nunca vi. Eu também não. Eu também não. Assim, festa de missões eu vi bastante. Mas estritamente para povos indígenas, eu acho que a Deus de amor está sendo inédita nisso aí. Ele está sendo maravilhado nessa parte, que ele foi um dos pioneiros que levou a palavra do Senhor às nossas aldeias. Eles não desistiram de nós. Minha tia sempre orava, ficava olhando para elas. Ela disse, qual é a igreja que a senhora é? A senhora veio de onde? E ela falava qual era a denominação que ela estava lá. E eu disse assim, então vai ser difícil você me conquistar. Porque eu sou uma pecadora bem dura mesmo. Mas quando Deus promete, quando Deus quer pegar, né? Ele não escolhe, assim, quando é pedra ele se transforma em carne ali naquela hora. Então o Senhor, ele foi devagar. E a minha tia sempre falava, eu ainda vou te ver voando longe. E fazendo a obra de Deus, pela Deus e amor ainda. E se cumpriu, né? Aí eu falava assim, dessa forma, aí tinha porque eu fico sonhando voando. O que que acontece isso? Minha filha, porque Deus tem grandes planos na tua vida. Que bênção. Aí eu disse assim, mas na igreja de vocês, Deus e amor, não sei não. Eu ficava falando dessa forma. Mas eu nunca debatia com ela que Deus não tinha poder para isso. Porque eu sabia que ele tinha, né? Que eu já, desde cedo, já sabia que Deus poderia fazer. No momento certo que ele falasse, minha filha, para aí. Que eu quero você agora para mim, fazer isso para mim. Então eu comecei já a sentir. E o amor, assim, pelas crianças, trabalhar com criança ali, com a visão na criança, já está com dois anos já. Aí quando a irmã Débora me conheceu, que eu já vim em São Paulo, aí que o amor pelas crianças multiplicou ainda mais. E ela com esse incentivo de trabalhar pelas crianças, eu também acompanho ela com o trabalho dela com as crianças. E eu sempre falo para as minhas crianças lá. Aí eu disse, eu vou trazer o CD da irmã Débora e nós vamos cantar aqui na sala de aula. É, vamos levar o CD para lá. E nós vamos cantar aqui, vamos se caracterizar tudinho de índiozinhos aqui, tudinho. E nós vamos cantar e fazer um vídeo para mandar para eles lá. Ah, que lindo. Tentando a música dela aqui, dos índios dela aqui. O que Deus está fazendo aqui na nossa vida com vocês, com os familiares. Eu não quero só apenas focar na aldeia onde eu trabalho, nem na aldeia onde eu moro. Mas outra aldeia eu quero chegar, porque tem muitas crianças mesmo que precisam do amor de Deus. E quando nós tratamos ela com carinho, falando que Deus é maravilhoso, que Tupana é maravilhoso, né? Elas vão sentindo amada, desde crianças já amada. Porque ela não tem isso na sua casa, né? Não tem isso na sua casa, não sabe o significado de Deus, o que Deus pode fazer com cada uma delas. Então, elas ouvindo isso de nós, professores, principalmente trabalham como professora nas aldeias, eu falo assim, desse jeito com elas e elas ficam maravilhadas. O abraço, e onde eles me encontram. É interessante isso, porque eles vão ver que você fala do amor de Deus e demonstra esse amor. Elas têm que sentir o amor de Deus. E onde eu passo, é interessante, onde eu passo e digo, ó professora Leia, e começam a falar na língua materna deles. Aí eu disse, não fala não, porque já entendi que vocês estão falando de mim aí. Eu estou aqui mesmo. Olha, porque vocês me conheceram, eu sou assim, então eu vou chegar lá na aldeia de vocês. Eu estou orando para o Pai do Céu, me dar uma lancha de potência que eu quero dirigir, e eu vou chegar lá na aldeia de vocês. Aí eles dizem, ah, não vai chegar não. Vou chegar, o Pai do Céu vai me dar. E quando ele me dar, eu vou chegar na aldeia de vocês. E eu quero fazer missões com vocês lá. Eu quero pegar as crianças e vocês também, para falar do amor de Deus. Olha aí, ouvintes, vocês que vão ver o Celebra Nações, mais uma vez o nosso convite. Bíblia Ilustrada Infantil, para a gente poder dar para a irmã Leia levar, porque nós temos mais de 200 crianças em várias tribos, lá no meio da selva mesmo, né? Então nós estamos aguardando aí a sua contribuição em Bíblia mesmo, Ilustrada Infantil, de várias idades, para que a gente possa alcançar essas crianças indígenas. E eu estou muito feliz, porque agora é 0 horas com 5 minutos. Voou o tempo. Nós temos que ir embora. Mas agora já pode falar, é amanhã o Celebra Nações. Porque hoje é sexta-feira. Exatamente. Então, começamos as lives na semana passada, e aí ia falando, ó, vai ser dia 16. Aí não, ó, vai ser nesse sábado. Agora é amanhã. Já é amanhã. Isso. Temos esse compromisso, eu diria que com Deus, com missões. Vai ser um evento maravilhoso. E olha, não esqueça de convidar alguém. Traga uma pessoa para ouvir a palavra de Deus. O Celebra Nações vai ser um culto lindo. Teremos aqui a presença de vários indígenas, né? Além da presença da nossa irmã Leia, muitos outros. Uma expectativa de muitos indígenas. Porém, o nosso foco principal nesse culto é ver almas se entregando a Cristo. Pode ter certeza que você vai ser muito abençoado por isso. Porque isso é a palavra de Deus, você vivendo missões. E claro, você também receberá da Igreja Deus de Amor um presente muito especial, né? Uma lembrança para todos que estão aí. E eu diria que isso é mais uma maneira de conscientizar, Madébora, a eles fazerem missões, né? Continuar pregando. É, o objetivo do Celebra Nações, além de ganhar almas, é nós despertarmos. Nós estamos orando nesse intuito. Senhor, desperta nossos corações para a obra missionária. Nós temos, não é uma opção, não é uma sugestão que Jesus nos deixou. É uma ordem, né? Nós temos aí a obrigação, a tarefa de compartilhar o amor de Deus. Quanta gente morrendo neste momento, em segundos que estamos falando aqui, tem pessoas tirando suas vidas. Porque estão desiludidas, estão sem paz. E você talvez passou por ela um dia, teve oportunidade de falar do Senhor e não fez. Então é o despertamento do Celebra Nações. É o despertamento para a obra missionária. Eu creio que todas as pessoas que vierem, voltarão com seus corações, queimando pelas missões. Porque é isso que nós estamos pedindo a Deus, que venha queimar os nossos corações para nós fazermos a obra missionária, a obra que Deus nos deixou. É, e isso, acho que essa chama, né, ela fala por si próprio. A gente não pode dar nada que a gente não tenha. Se a gente um dia foi tocado por essa chama do Espírito Santo, ela queima no seu coração, não tem como. A minha mãe presenciou a minha transformação de vida. Eu jamais imaginei que eu estaria hoje em cima de um púlpito pregando. Ou numa oca, né? Dentro de uma oca, falando de Deus. Mas o negócio queima dentro do seu coração, quando você é tocado por isso. E é isso, é o despertamento que a gente clama. Por isso que tudo começa na oração. A gente pode falar aqui a noite inteira, né, a madrugada inteira. E se o Espírito Santo não tocar no seu coração e essa chama não pegar fogo em você, não adianta. A gente vai estar soprando ao vento. É verdade. E nós estamos então aí já nos últimos momentos, às últimas horas, para o início desta grande festa. E eu vou começar, ou seja, já me programar, porque eu quero estar aqui antes das duas da tarde. Porque eu quero acompanhar do início ao fim esta festa missionária que vai realmente incendiar o meu coração, que já está queimando desde já pela obra missionária, principalmente com as crianças indígenas. Né, irmã Leia? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer com que o evangelho chegue às aldeias através da sua vida, né? Porque eu tenho certeza que você estando lá, o Senhor te usando, você se capacitando, Deus vai alcançar estas criancinhas também nas tribos. Então não esqueça de trazer a sua Bíblia personalizada ali para crianças, que a nossa irmã Leia vai estar levando com ela para a aldeia e vai estar evangelizando os pequeninos. E isso vai ser lindo. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Eu digo que eu fico emocionado com esse trabalho, que a irmã realiza, também a nossa irmã Débora faz esse trabalho, esse carinho que ela tem pelas crianças. Isso é um trabalho que nós vemos que às vezes muitas pessoas acham que missões é só pessoas... Para adultos, né? Adultos, né? E missões, Davi, também é para as crianças. Com certeza. Devemos falar de Jesus. Mas uma coisa interessante, né, que eu sempre falo nas aulas que a gente dá aos professores, né? Quem que quis impedir as crianças de chegar a Cristo? Verdade. Os adultos. Os adultos. Os discípulos. Pior ainda, os discípulos. É, piorou. São os que estão dentro da igreja que impedem os pequeninos virem a Cristo. Porque você que está me ouvindo, você pode dizer, eu sou professora, mas meu pastor não deixa. Não, mas é porque eu não tenho uma salinha aqui, é porque eu não tenho a cadeirinha, não tenho a lousa. Irmã, põe umas almofadinhas ali no chão e dá aula para as crianças ali. Deus vai te despertar de uma forma maravilhosa e essas crianças vão ser multiplicadas na sua escola bíblica. Então, pastor, veja que realmente é necessário nós deixarmos as portas das nossas igrejas abertas, no sentido literário, né, também é literal e também significativo, assim, simbólico, para que as crianças venham a Cristo e que elas possam ser amadas por Deus, né? Porque tem igrejas que falam assim, irmão Paulo, aqui não tem escolinha porque não tem criança. É verdade. Mas é o inverso. É o contrário, né? Mas é o inverso. Não tem criança porque não tem escolinha. Põe na escolinha para você ver se vai vir criança ou não vai, né? Então, a obra missionária também pode começar pela criança. Ela evangeliza a sua família, ela evangeliza o pai, a mãe, porque ela quer ir na escolinha. E ela vai trazendo para casa o que ela está recebendo de Deus na escolinha. Que maravilhoso, é muito verdade. A família é alcançada através da criança. Eu vi recentemente que, um gráfico, não lembro onde que eu vi isso, mas é mais de 50% das pessoas que aceitam Jesus é por conta de um familiar. Isso é uma pesquisa americana, né? É uma pesquisa, né? A faixa etária de maior conversão é de 5 a 12 anos. De 12 anos, esse gráfico começa a cair. O adulto é mais difícil aceitar Jesus. A faixa etária mais forte, né? Para receber a Jesus é de 5 a 12 anos. É interessante. Não, mas é que eu, na verdade, eu estava falando de uma outra pesquisa que fala que, de todas as pessoas que aceitaram a Jesus, eles perguntam, como é que foi isso? Foi através de um evangelismo de rua? Foi através de uma pregação? O que foi? Mais de 50% é um familiar. Familiar. Ah, minha mãe era cristã e eu aceitei Jesus. Ah, meu irmão, ou meu marido, enfim. A família é uma estrutura divina, né? É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Deus, ele trabalha. Começa por você, né? Exatamente. O evangelho começa em você. Você começa a orar, você começa a dar bom testemunho, você começa a ser um crente dentro da sua casa de verdade. Demonstrando amor, não é criticando a religião da sua família, né? Não é criticando que eles estão fazendo isso e aquilo, mas porque o evangelho foi revelado para você primeiro. Então tenha paciência, vá orando. E olha, nesse Celebra Nações, será o despertamento total do nosso coração, da nossa vida para a obra missionária. Não falte. Neste sábado, amanhã, aqui na Sede Mundial em São Paulo. A partir das 14 horas e cheguem cedo, viu? Exatamente. Uma informação importante, uma Débora, Davi e Malenha, é que nós teremos também alimentação. A todos que... Toda festa tem que ter comida, né? Isso. Você que vai vir de longe, as caravanas... O céu vai ter festa e vai ter comida. É verdade. Então você que vem de longe, fica tranquilo. Não se preocupe em... Você sabe o que a gente vai oferecer? Aí eu... Ah, o que os índios gostam de comer. O quê? Mandioca. 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 Curau. Olha que bênção. Essas coisas gostosas aí. Essa daí eu nem estava sabendo. É claro que tem um arrozinho com feijão, né? Olha que a estrela vai estar na maloca vendo essas coisas aí. Na maloca. Na maloca? Vai pegar, vai pegar. Na maloca aqui pra gente é outra coisa. É, maloca aqui. Então, lógico, vai ter o arroz, né? Vai ter o macarrão com frango, arroz com feijão. Pra todo mundo se alimentar, não precisar sair correndo aí pra fora pra comer uma comida que a gente nem sabe a sua procedência, né? Então venha cedo porque vai ter o almoço aqui. Nós vamos estar já servindo vocês logo que vocês começarem a chegar. Creio que 10 e meia, 11 horas o almoço já está sendo servido. E com muita coisa gostosa, né? Cural, milho, né? Coisas que os índios nos ensinaram a comer. E não esquecendo que o preço é de crente. Fala o preço de crente que é acessível a todos. Então todos que vierem, pode ficar tranquilo que você vai se alimentar a um preço acessível. E também tudo isso, claro, que você vai estar ajudando a obra de Deus, né? É verdade. Fazer missões. Então, olha... E a nossa irmã Leia vai estar contando um pouco mais. Eu queria já perguntar hoje, mas falar... Não, não entra muito no detalhe pra gente deixar mais no mistério. Vai falar um pouco mais sobre a vida dela, a conversão. Eu já peguei um pouquinho do segredo ali fora da internet. Ela já contou alguns segredos que a gente não sabe, né? Ela vai contar a história dela, como Deus agiu na vida dela. Ela vai entrar mais em detalhes na história de vida dela. Qual que é o resultado de missões? São vidas transformadas. A irmã Leia aqui, hoje, declarando Jesus como o Senhor da vida dela. Isso é o resultado de missões, vidas salvas pro reino de Deus. Com certeza. Isso é por isso que nós estamos aqui falando. E esse evento surgiu no coração de Deus. E também eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lorival de Almeida, da nossa irmã Débora Miranda. Por Deus ter usado vocês, né? Pra ter esse evento. É um despertamento. E com esse tema desse ano, né? Super importante. Um povo que às vezes até mesmo é esquecido. Mas a Igreja Deus de Amor, Deus tem levantado pra fazer missões. E fazendo com que todos os povos, eles são iguais perante Deus. Não há diferença, somos almas, somos almas. E então, é isso que nós estamos aqui querendo conscientizar. Falar a você que nós devemos orar. Devemos pregar a palavra de Deus para todos os povos, irmã Débora. É verdade. Nesse Celebra Nações, inclusive, nesta madrugada eu estava orando. E eu falei com o Senhor. Senhor, nós estamos vendo o povo muçulmano crescendo, se multiplicando. Senhor, como eles ouvirão o Evangelho, se nós somos proibidos de falar do amor do Senhor no meio deles? Então, nós temos que levantar uma oração aqui. Uma oração no dia do Celebra. Não somente no dia do Celebra, mas eu estou falando, nós já que estamos falando da festa, né? Levantarmos uma oração para que todos esses povos, vamos dizer assim, inalcançáveis, entre aspas, né? Que sejam alcançados, porque Deus vai levantar alguém no meio deles, dentro deles, dentro do meio deles, para que eles possam ouvir. Porque uma pessoa de fora não pode falar do amor do Senhor. A gente até abriu nossa igreja lá no Egito, lá no norte da África, e ela foi queimada em dois dias. Em dois dias de inauguração, nossa igreja foi queimada. Nós fizemos a nossa parte, né? Mas como eles ouvirão se não podemos ir? Deus há de fazer um meio de que o amor dEle chegue a essas pessoas. Então, o Celebra Nações é o dia do clamor pelas nações. Não é somente cantar, Senhor, queremos orar pelos povos. Não, Senhor, nós queremos clamar, rogar ao Senhor que venha derrubar essas barreiras, abrir as fronteiras, para a gente chegar até essas nações e levar o amor de Senhor, né? Levar o amor de Deus. Com certeza, esse é, eu diria que é o alvo principal, né? E aqui estamos com, agora são, deixa eu ver aqui, zero horas com 16 minutos. Se vocês quiserem, a gente continua. Olha, eu já estou com um pouco de sono, e eu tenho que começar a minha oração. Então, vamos encerrar, então. Não, mas vocês podem continuar. Quer continuar, Davi? Olha, eu também estou um pouco cansado, e vamos deixar um pouco para amanhã. Vamos deixar o povo esperando mais, querendo mais. Daqui a pouco a gente vai começar a revelar os segredos aqui, Davi. É o seu cunhado que você disse que veio, eu não lembro agora, que a gente, o cacique? Que é o seu tio? O tio, né? Hermes. Hermes. Tio. Ele pode vir amanhã fazer aqui, sem entrevistas, às 10 horas. 10 horas. Ou ele dorme cedo, né? Os indígenas dormem cedo. Inclusive, Amanda, é porque nós passamos a madrugada, a noite, viajando ontem. Então, nós chegamos já no hotel, era quase 3 horas da tarde. Então, descansamos bem pouquinho. Então, eu deixei eles hoje para descansar. Pode ser hoje. Que amanhã, hoje, já durante o dia, eles já estariam aqui comigo. Mas a gente deixa você dormindo até meio dia. Descansa bem hoje. Aí, ou na parte da tarde, ou na parte da noite. Vai ser impossível. Não celebra, vai ser impossível dormir. Benção de Deus. Então, estamos chegando ao final de mais uma live aqui, mais um informativo Celebra Nações. E eu quero, é claro, aproveitar a presença da nossa irmã Débora Miranda para ela orar por todos nós. Vamos orar, sim. Você que está neste momento, talvez, num momento difícil da sua vida, você talvez está até dizendo, Senhor, eu preciso ser despertado. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor realmente venha mudar a minha vida ou mudar a vida da minha família. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida e transforme a vida dos meus famílios. familiares, talvez você esteja, talvez, num hospital, num leito de enfermidade, desenganado da medicina, com problema insolúvel. Vamos orar neste momento, clamando ao Senhor. Ó meu Deus, neste momento de oração, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. É em Teu nome, Jesus, que nós clamamos. É em Teu nome, Senhor, que nós agora levantamos a nossa voz. Abrimos o nosso coração para Te adorar. Primeiramente, eu quero Te adorar, Senhor. Eu quero Te louvar pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor foi no passado e que o Senhor será para eternamente. Senhor, eu quero Te agradecer por mais um dia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pelo pão na nossa mesa, pelas almas que alcançamos, ó Pai. Senhor, pela cura, pela bênção, pela libertação que tem acontecido em nosso meio. Senhor, obrigado porque Tu nos escolheste para ser Seus filhos e Suas filhas. Senhor, obrigado pela salvação que chegou à nossa casa. Obrigado por tudo, meu Deus. E muitas vezes até ficamos constrangidos de pedir tanta coisa, porque nós temos só que agradecer. Mas o Senhor também nos dá, Senhor, eu digo a ousadia, o direito, entre aspas, de pedir, pedir e dar-se-vos-á. Senhor, meu Deus, eu quero pedir por estes ouvintes, pelos internautas que estão comigo agora, e ligados nesta programação, nesta live, Senhor. Meu Deus, quantos estão agora acamados? Quantos estão internados no hospital? Quantos estão nos presídios? Quantos estão, meu Deus, com problemas insolúveis? E esta semana precisam de uma resposta. Ah, meu Deus, eu sei que muitas pessoas choram nesse instante, levantando a sua voz em lágrimas, clamando em seu nome, Senhor, para que o Senhor venha socorrê-las. Sim, Senhor, Tu és o socorro presente neste momento de aflição. Ah, Pai, esta mãe que chora pelo seu filho, que ora pela salvação do seu esposo. Meu Deus, são tantas adversidades, são tantos problemas, nós temos vivido dias trabalhosos, Senhor. E eu posso ser um pouco mais ousada e pedir que o Senhor venha buscar a sua igreja o mais rápido possível, porque a violência tem chegado, Senhor, em lugares que nós nunca poderíamos imaginar. Senhor, meu Deus, são crianças mortas, são jovens, são idosos. Meu Deus, Satanás está trabalhando em todos os sentidos e segmentos. Senhor, apressa a Tua vinda, pois a igreja deseja estar contigo. Mas, Senhor, eu sei que para que isso aconteça, haja também salvação de vidas, salvação de almas. Senhor, eis-me aqui. Eu levanto a minha mão e digo, Senhor, usa-me em Tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, para ser instrumento para alcançar vidas. Senhor, e se celebra nações. Eu sei que o Teu Espírito Santo vai mover corações, vai transformar corações. Ah, Senhor, vai haver despertamento em vidas que estão acomodadas, que estão muitas vezes nem pensando no vizinho, no filho, porque já fez de tudo e o Evangelho não aconteceu, o despertamento não aconteceu. Mas, Senhor, eu sei que este culto, este evento missionário, o Senhor vai colocar o Seu Espírito Santo para tocar corações, transformar vidas, despertar a Sua igreja. Sim, Senhor, desperta a Sua igreja para buscar a Tua face. Desperta a Sua igreja para buscar, Senhor, os dons espirituais. Se santificar a cada dia, meu Deus. Senhor, eu não tenho palavras para dizer o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Cheio de misericórdia, cheio de paciência. O meu vocabulário é pobre, Senhor, para dignificar e dizer o quanto o Senhor é bom e é maravilhoso. Senhor, que este amor alcance as nações, as nações muçulmanas, povos árabes, Senhor, aqueles que não querem ouvir falar de Ti, pois acham que o Deus deles é o verdadeiro. Senhor, se revele, se manifeste a estes povos, para que eles entendam e sintam o Seu amor e venham ao conhecimento da Tua verdade, porque a Tua verdade liberta, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estes celebras nações. Obrigado pela Sua igreja, pela Sua palavra que alcançou os nossos corações. Somos saciados diariamente por esta palavra maravilhosa que é o Seu Evangelho. Obrigada porque Tu nos escolheste, Senhor, para sermos os Seus filhos. Muito obrigada, Senhor. Eu não tenho palavras, mas o Senhor sonda os nossos corações e sabe o que está lá dentro. Obrigada, Jesus. Visita a todos neste momento, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Aí está, então, amanhã, sábado, dia 16 de novembro, às 14 horas, celebra nações. Todos estão convidados para estar. E quero lembrar você que amanhã, eu estou falando amanhã, mas na verdade é hoje, né? Hoje, às 22 horas, vamos estar em mais uma live aqui, com certeza, com a presença do tio da nossa irmã Leia, que vai estar aqui e, na verdade, eu recebi informações que estaremos pela manhã, pela tarde e também à noite, né? Informativos do Celebra Nações o dia todo. Inclusive, vamos fazer uma cobertura especial do evangelismo que vai ser feito amanhã aqui na Sede Mundial. Se não estiver chovendo e der tudo certo, vamos estar mostrando para você o evangelismo que vamos fazer aqui em volta da Sede Mundial. Tá bom? Ao vivo, em tempo real, o evangelismo, porque nós estamos neste propósito, evangelizar. Amanhã, hoje, na verdade, né? Eu estou falando amanhã, é hoje. Hoje é um dia especial, um dia de evangelização e vamos estar se unindo. Eu diria que é um evangelismo mundial. Você que está assistindo agora e em outro estado, talvez você me pergunte, mas, e eu? Pode evangelizar também, porque tenha certeza que evangelismo é sempre bom. É isso que nós estamos aqui falando com o Celebra Nações. Então, amanhã, ou seja, hoje, 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 dia 15 de novembro, vamos estar nesta cobertura pela manhã, tarde e noite, do informativo Celebra Nações, tá bom? Então, já temos aí este encontro marcado para estar trazendo mais. E hoje vai ser um dia especial, porque nós teremos a presença de vários indígenas, que vão chegar todos hoje pelo dia. Então, vai ser algo maravilhoso. Você vai ouvir muitos testemunhos indígenas, de conversão. É tudo que Deus está fazendo aí, através da Igreja Pentecostal Deus e Amor. As missões sendo feitas por esta igreja tão abençoada. Então, você que me acompanhou, estivemos aqui com a nossa irmã Débora Miranda, nosso irmão Davizinho Miranda, e também a nossa irmã Leia, e eu queria que cada um de vocês despedisse dos amigos internautas. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Estamos aqui muito emocionados. Muitas vezes não conseguimos nem expressar exatamente o que estamos sentindo, né? Mas eu estou, particularmente, assim, muito emocionada. Eu sinto, realmente, a presença de Deus em tudo isso que estamos fazendo, porque é de Deus, né? É do Senhor, e isso, esse trabalho é da Igreja de Deus e Amor, mas vem de Deus. E é uma coisa linda que está acontecendo, e você que pode vir, traga alguém com você, traga um indígena contigo, traga uma pessoa que nunca veio a uma igreja evangélica, aproveita a oportunidade de levar esta pessoa a Cristo, através deste evento. Neste sábado, amanhã, das duas às seis da tarde, em São Paulo, Avenida do Estado, 4568, no bairro da Liberdade. Meu abraço a todos, Deus abençoe, e até a próxima oportunidade. Nos vemos no Celebra Nações. Davizinho? É isso aí, gente. Vocês não podem ficar de fora, vai ser uma festa incrível, né? Povos indígenas, estivemos aqui com a Leia, que conheceremos muito mais outros povos indígenas. E, gente, muito obrigado por acompanhar essa live, acompanhar tudo que tem sido falado. A gente vai ter hoje, né? Sexta-feira, hoje, mais transmissões, mais informativos do Celebra Nações. Fiquem ligados, acompanhem todas as informações, mas esse sábado, às 14 horas, venham, tragam mais pessoas, isso já é uma missão, né? Levar o Evangelho, isso é evangelizar, é levar o Evangelho. Seja você a Bíblia que o mundo vai ler e compareça. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe também Davizinho e a nossa irmã Leia agora, fazendo o seu último convite, também despedindo dos nossos amigos internautas. Também aproveitando essa oportunidade, quero convidar mais uma vez vocês para participar conosco dia 16 de novembro, às 2 horas da tarde. Estarei aqui presente já pela parte da manhã, que eu recebo muitas mensagens, sabendo que hora que vou estar aqui, por causa das fotos. Já vou estar aqui pela manhã, então convido vocês já para superlotar. Aqui é o Templo do Senhor Jesus, já convido o teu vizinho, a tua vizinha, os teus familiares, e traga a sua criança, e não esquecendo também da Bíblia, que eu estarei aqui para receber, para levar para os povos indígenas que estão ali esperando. Então, Calcatureté, venha celebrar Tupana, dia 16 de novembro. Aí está o convite especial da nossa irmã Leia. Então, hoje teremos ainda mais informativos pela manhã, tarde e noite, e amanhã, sábado, dia 16 de novembro, é o grande dia Celebra Nações. E olha, irmã Débora, eu estou muito feliz, eu recebi uma informação que hoje nós tivemos mais de 3 mil pessoas acompanhando esta live ao vivo. Olha que benção. Que maravilha, né? Quantas pessoas alcançadas. A cada dia que a gente faz uma live nova, né? A gente vai trazendo mais pessoas para continuar assistindo, as pessoas vão pegando o hábito, né? É verdade. Elas gostam mais de assistir do que simplesmente ouvir, né? É verdade. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Como Deus está levando a palavra dele através... Isso já é missões, né, Davi? Com certeza. Isso já é missões através dessa live. Você não está querendo terminar, né? É, não, mas eu vou terminar agora. É que eu queria falar essa frase bonita aqui no final. Todos os povos são alcançáveis. Se formos atrás, você também é responsável. Olha aí, como é que é? 21 mil pessoas alcançadas. Acho que foi 3 mil simultâneo e 21 mil no total. 21 mil pessoas alcançadas ali. É mais que um ginásio de Ibirapuera lotado. Que maravilha. Muito edificante. Deus está agindo mesmo. Deus é com essa igreja. Igreja é Deus de amor. Então, agora eu vou despedir, senão a irmã Débora vai me puxar aqui. Termina logo. O Paulo, ele não para de falar, né? Está empolgado, está empolgado. Se não beliscar aqui, não para, né? Está emocionado. A presença aqui me emocionou, né? Recebi na ótima. Mas foi boa. Foi boa. Amém. Deus abençoe a todos, então. Vamos despedir. Um forte abraço a todos. E até a próxima live. E até o Celebra Nações. Não esqueça o endereço. Avenida do Estado, 4568, Liberdade São Paulo. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. Obrigada. 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 Obrigada.